Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal, exatamente, meu povo, meu povo, meu povo E olha só, tantos lugares fazendo frio, eu aqui com a blusinha, só com alcinha, na realidade já é mais ou menos um camisolão ou um babydollzão É, porque aqui em Goiás, não sei o que aconteceu, gente, esse ano tá fazendo frio, pelo menos aonde eu moro, aqui não está fazendo frio Até que deu uma melhorada hoje no tempo, mas cadê o frio? E tanta gente dizendo que o frio chegou, que tá aquele gelinho bom e aqui nada, meu povo Pelo amor de Deus, manda um pouco pra cá Gente, vamos falar aqui, né, de um caso muito triste, né, de uma morte aí, realmente de uma pessoa muito famosa Que infelizmente partiu e o mundo inteiro esperava justiça, exatamente É, meu povo, não é fácil, né, você perder um ente querido da forma que aconteceu Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cláudio Loyola Autêntica e Fortex E já peço pra você se inscrever nesse canal, exatamente Se inscreve e ativa o sininho, que toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver Bom, meu povo, vocês sabem aí que o Paulo, né, Corpertino É, vocês sabem o que que é, Corpertino, exatamente, aquele, gente, do caso Rafael Miguel Olha, até que enfim, né, vocês lembram aí que Érica Sensitive Dias, ela teve uma previsão através de um sonho, né Vocês sabem que muitas pessoas sonham e realmente é algo tremendo que vem de Deus José sonhou, não é verdade? E olha só o que aconteceu, ele se transformou num grande governador E muitas previsões vêm através de sonho E Érica Dias, Sensitive, uma das maiores do mundo inteiro, teve esse sonho Alguns anos atrás, creio eu que deve ser há mais ou menos um ano, um ano e meio E aí eu me lembrando aqui com os meus botões E vi rapidamente ali ele sendo preso Outras pessoas mandaram pra mim E aí eu lembrei da previsão dessa mulher tão maravilhosa, né Que mais uma vez ela acertou Ah, mas todo mundo sabia que ele ia ser preso Eu não sabia não, porque tem muita gente que infelizmente Pratica atos terríveis e até hoje estão impunes, não são presas Exatamente, eu mesmo infelizmente conheci uma pessoa que praticou tanta coisa ruim no Ceará E acabou realmente de uma forma trágica, mas não foi presa E Érica Sensitive, que é isso? É Érica Sensitive Mais uma vez acertou aí as suas previsões Que esse homem realmente agora vem apagar o que ele fez aquela família sofrer Porque como foi difícil perder um rapaz tão jovem, né Que sequelas que deixou ali numa família inteira Eu pra falar a verdade pra vocês, já tinha pedido até a esperança desse cara ser preso Quando me mandaram hoje, a primeira coisa que eu pensei foi assim Na previsão da Érica Sensitive Aí lembrei, fui procurar Quanto tempo já tinha que ela tinha feito essa previsão Que ela tinha sonhado Como é que ia acontecer e foi da mesma forma Incrível os acertos que essa mulher tem, né Conseguido aí através das suas previsões Pena que vem uns que pegam e roubam as previsões da mulher É como o Lene Sensitive Que a gente sabe também que Érica Dias Diz que o Zezé de Camargo iria trair Graciela na sede e ela iria perdoar Aí eu já estava lá Sensitive e Lene Dias Comentando no meu Instagram que ela tinha previsto isso Por favor, Sensitive Lene Dias, tome seus remédios Tá feio já, minha jovem Tá caçando confusão comigo? Eu, hein? A senhora que disse aí que o Michael Jackson tá vivo? É, o Elvis Presley? Tá tomando os remédios Vai lá no meu Instagram caçar confusão comigo Tá caçando com a pessoa errada, meu bem Você pega aí as previsões dos outros A Érica não é igual a você Graças a Deus ela tem uma coisa chamada caráter Exatamente Muitas vezes aí ela fez as suas previsões E por não ter, né? Vamos dizer assim A influência que você passou a ter por causa de dinheiro Não é verdade? Outras coisas mais Aí você tomou o lugar de outros Mas tudo que se planta colhe Né, Lene Sensitive? Tome cuidado, tá? Cuidado mesmo Porque é aqui que a gente realmente paga Aquilo que a gente faz Pois é, meu povo Graças a Deus Paulo Cupertino foi preso E tomara que não saia tão cedo da cadeia, né? Porque o ato que ele fez Realmente foi triste aí Com Rafael Miguel E palmas aí pra nossa Érica Sensitive Que acertou Mais uma grande previsão Né, meu povo? E o número da lota é minha E da cena também Tem que passar pra mim, dona Érica Passa pra esse povo que vai vir comentar aqui Ou em outro lugar Não, eu quero o número Vamos pedir pra Lene Sensitive, véi Quem sabe ela acerta alguma previsão, né? Beijo pra vocês Eu volto a qualquer momento com mais informações Porque aqui ninguém gosta de fofoca